12 de maio de 1963, data de um dos principais jogos disputados pela equipe de Votuporanga contra o Corinthians, época que ainda deixa saudade do primeiro atleta profissional do município. Jogasse um futebol mais agressivo, né? E tinha mais assistência, o povo parecia no campo, né? Fundado em dezembro de 1956, o time de Votuporanga levou milhares de torcedores ao estádio. Destaque na região, na década de 90, o futebol votuporanguense chegou ao fim. Na época, o motivo foi uma dívida entre o clube e a Federação Paulista de Futebol. Foi muito triste. Na época, quando terminou o futebol, aqui eu estava fazendo educação física em São Carlos. Então, eu não acompanhei muito, mas eu senti muito determinado, porque foi tão difícil, né? O começo. Mas agora, depois de 10 anos, este slogan representa bem a nova fase da equipe. O Atlético Votuporanguense está de volta com o apoio de empresas e do município. A volta do futebol, depois de muitos anos, é muito importante, porque a gente era cobrado nas ruas, de ter um time profissional e da forma que nós estamos fazendo, realmente, de uma forma racional. A Prefeitura, podendo dar suporte de uma forma legal naquilo que pode ser feito, mas, acima de tudo, buscando uma parceria com uma empresa para poder investir nesse futebol. E espero que essa parceria seja duradoura durante muitos anos, que traga muitas alegrias para a nossa torcida. A participação nossa foi, assim, de estruturar toda a cidade, o estádio, cuidar da parte de transporte, alimentação, mas, principalmente, deixar toda a estrutura para que a equipe, a empresa que vai comandar o futebol profissional tenha essa tranquilidade para jogar. No evento, onde foi confirmado o retorno do time, o público pôde conhecer o novo elenco, uniforme e a comissão técnica, que deve acompanhar os trabalhos dos esportistas nas categorias sub-15, sub-17 e profissional. Para que a gente possa começar de uma forma bem estruturada, que, infelizmente, outros clubes aí não tenham as condições ideais dos atletas. Então, se a gente tivesse que dizer o nosso maior diferencial hoje, eu acredito que seria a estrutura dada para o trabalho dos atletas. E o que estava só na lembrança agora está mais próximo de se tornar realidade. No próximo mês, a equipe profissional do Atlético Vorto Poranguense já deve estrear no Campeonato Paulista da 2ª Divisão, um jogo contra a Ilha Solteira, fora de casa. Estamos nos dedicando ao máximo, os atletas estão se aplicando também, e acredito que na estreia já tenhamos uma equipe competitiva que vai representar também a cidade de Vorto Poranga, consequentemente, o Vorto Poranguense. É uma responsabilidade a mais, né? Todo mundo sabe que quem é da cidade é mais cobrado, mas eu estou tranquilo a respeito disso. Vou procurar junto com meus amigos fazer o melhor para vocês. Todo mundo que está no elenco sabe do objetivo, sabe da oportunidade que a Prefeitura dá dando para todo mundo. A gente sabe que a gente vai ter que representar muito bem a cidade, mas todo mundo está bem concentrado em fazer um bom trabalho e conseguir o objetivo já no final do ano, que é o acesso a três anos que vem, e consequentemente conseguir outros objetivos nos próximos anos. O senhor ainda fica saudade, né, seu Lupécio? A vontade de voltar ali e entrar no campo? Dá vontade, mas a artrose já não deixa mais, a idade vai chegando, né? É difícil.